Agarra, agarra, agarra Vai, Léo, vai! Aê! Boa! Volta, Léo! Aê filhão! Olha isso, ó! Léo, Léo! Léo, nessa ponta! Léo No meio, mais no meio Vai, defende Boa, goleiro Amarante, meu senhor Pega, pega, pega Joga assim Tá mal Léo Léo Um pouquinho pra lá, senão você vai estar impedido Corre, Léo, corre Vai, vai Vai, Léo Corre Vai, vai, vai Presta atenção, Léo Vai, vai, vai Vai, vai Go, go Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, meu Goal 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 Obrigado.